O Dinis ainda não gatinha, isto porque ele ainda não tem força nos braços, eu penso que é mais nos braços para começar a gatilhar, as pernas ele já as dobra bem e segura bem na posição de gatilhar, mas os braços ele ainda não tem força suficiente, apesar do Mano insistir durante vários dias, é sempre ao fim do dia, quando vem para casa, o Miguel insiste muitas vezes para ele começar a gatilhar, mas ele não, ele até diz, ah mano, os bebés gatinhos, os bebés gatinhos, tens de gatilhar, mas ele não, mas por exemplo, já faz adeus, quando a gente lhe diz adeus, ele já faz com a mão, já faz palminhas, já começou a fazer palminhas, já faz gargalhadas muito longas, ele já tem um sentido de humor muito apurado, portanto, já percebe em determinadas situações cotidianas, quando é que deve rir e não rir, portanto, ele já tenta segurar a colher muito bem, portanto, quando nós lhe damos, ele já vai, já joga a mão para segurar a colher e comer, é um facto que ele tem estado muito doente e, portanto, tem estado quase sempre em casa, mas nos poucos dias que foi à escola, eu penso que isso ajudou também o Dinis a desenvolver estas capacidades, até porque agora foi o carnaval e elas devem ter, digo eu, mas devem ter começado a bater palmas, ele deve ter visto várias pessoas a brincar ao carnaval e ele acabou por acompanhar. Tchau. 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 Tchau.